Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo, então hoje, o que você liu no título, não é isso, é mais do que isso, então agora, primeiro, o que eu vou fazer, trava-língua, língua é assim, português, então primeiro eu vou fazer isso, depois vamos fazer esse vídeo, então primeiro vamos ver como o indiano fala trava-língua de português, então, primeiro, o peto do pé do Pedro é preto, quem dizer que o peito do pé do Pedro é preto, tem que o peito do pé é mais preto do que o peito do pé de Pedro, como que você acha, isso parece certinho, vamos ver outro, Olha o sapo dentro do saco, o sapo dentro do sapo batendo papo, o papo saltando o vento, o que significa? Olha o sapo dentro do saco, o sapo dentro, o sapo batendo papo, o papo soltando o vento, Não, agora vamos, não é fácil, eu vou dizer você, português não é fácil, É muito difícil a língua, eu sei como que eu aprendi, e não é tão fácil, então galera, vamos ver agora a canção de Pablo Vitor com Sousa, Então como que eu sei, Sousa é mulher de, como fala o nome dele, Wilson, que é um youtuber no Brasil, muito famoso, Ele é casado? É? Então deixa-me saber no comentário, que se ele é casado ao solteiro vivendo vida, Então me fala meus amigos, então vamos começar agora! É não meu amigo, eu sei que Vitor não é garoto, tu não é garota, essa vez ele não me rolar, Porque quando eu vi a primeira vez o vídeo dele, eu achei que ele é garota, mas depois quando a segunda vez ele vi o vídeo dele buzinando, Então vocês meu amigo, deixem no comentário que ele é drag queen, certo? Então essa vez não, você pode me rolar Vitor, 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 Vitor nome né? Pablo Vitor é certinho, Então vamos começar essa canção do Luísa Sousa, fala assim Sousa, tá? Então Pablo Vitor, o nome é Garupa, Garupa, o que significa é de Garupa, não é sério, então vamos! Olha a Sousa, Vitor, ela é Sousa, é linda, o que ele está escrito? Garupa? Chocolate! Então, um momento, chocolate ele está dando assim, na Índia quando a pessoa vai começar qualquer nova coisa, Então ela vai dar qualquer doce em outra pessoa, que é um jeito de que seu trabalho vai no top, Então, é parecendo um pouco a cultura de Índia, que ela está dando chocolate gostoso para o Vitor, ela é linda Sousa, muito linda Sousa! Vamos! 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 Olha! O Vitor nosso está parecendo como um homem, está parecendo exatamente como um Garrota! Olha! 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 Isso é perfeito! Olha! O Vitor está dirigindo! Olha! 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 O Vitor está parecendo como um homem! Olha! 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 Ôpa! Novamente, Canção! Deixa com calor, né? Olha! Hum! O que eu dizer? Porque quando começou a canção, ele falou, Sousa, Vitor, é um, como fala aqui, mais atracção que ele, jeito que ele falou, Sousa, Vitor. Então a canção é muito pequenina, eu achei, mas deve ser um pouco crescer essa canção que nós vamos curtir. Ainda está suvado, no último que, quando a canção acabou, olha, é daí, Sousa, Sousa é linda, perfeita. Eu achei que somente algumas cantoras estão lindas, mas ela também é super linda, eu achei. Que sorte, Wilson, é youtuber, né? Então, muito bom, então, Pablo, buzina, que eu fiz esse vídeo dele, foi bom, então esse também acho que vai ficar famoso no Brasil. Então, muito obrigado, meus amigos! Então, se você quiser que eu vou, olha, eu vou, eu vou, troco, nossa, eu vou jogar com meus amigos, a trava-língua, então, posso deixar um comentário baixo, então, por favor, então, vou fazer esse jogo com eles, então, vou dizer para meus indianos que você tem que ler esse, em português, apizinho. Então, vamos ver, vai ser muito interessante, então, se você quiser, deixa um comentário, então, agora tenho que tomar banho, deixa o L2 muito calor. Tchau!